A Minha Mãe de Anthony Brown A Minha Mãe é ótima! A Minha Mãe é uma cozinheira fantástica! E uma malabarista brilhante! É uma grande pintora! E a mulher mais forte do mundo! É mesmo ótima a Minha Mãe! A Minha Mãe é uma jardineira mágica! Consegue fazer crescer tudo! E é uma fada boa! Quando eu estou triste, ela consegue pôr-me feliz! É capaz de cantar como um anjo! E de rugir como um leão! É mesmo ótima a Minha Mãe! A Minha Mãe é tão linda como uma borboleta! É tão rígida como um rinoceronte! É mesmo! Mesmo ótima a Minha Mãe! A Minha Mãe podia ser bailarina! Ou astronauta! Podia ser uma estrela de cinema! Ou uma grande empresária! Mas é a Minha Mãe! É uma super mãe! E me faz rir muito! Eu adoro a Minha Mãe! E sabem o que mais? A Minha Mãe adora-me! E vai adorar-me? Sempre! Sim, Salabim! Esta historinha chegou ao fim! Inscreva-se em nosso canal! Deixe seu like! Tchau!